Uma série de dias faz aperfeiçoamento do ar do lixo, tem um olho bom, né? Vai me desculpar, meu comandante, mas eu aprendi com eles. Quem me ensinou a ter a relação foram eles, o professor Carraveta, inclusive. Permita, meu mereguete, o nosso querido amigo Francisco Novelleto, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, certa vez como dirigente do São José, o Zequinha, ele proferiu uma frase que pra mim ficou na história e deve ser utilizada a todo momento. A frase do Novelleto era a seguinte, eu ainda mato um treinador. Só que a frase veio diante das péssimas contratações de técnicos do Novelleto e do São José. Assim, o Abel Braga proferiu ao final da sua entrevista coletiva no último jogo o seguinte, falar depois é fácil. Gente, o treinador de futebol, ele fecha o treino pra gente não saber o que ele tá fazendo e diz que falar depois é fácil. Como é que eu vou falar antes? O que tu estaria fazendo e você, torcedor, se você soubesse três dias antes do jogo, que ele ia tirar o Alex pra colocar... O que se viu? Se viu. O Inter foi um no primeiro tempo e foi outro. É o mesmo. Então esse negócio de que falar depois é fácil? Não, não é fácil. Todo mundo viu o que aconteceu. Sabia que não ia dar certo no primeiro tempo. Roberto. Vem de o teu peixe, o peixe Ribeiro Neto e o pimento, ter cautela nos abraços. O que é? Ter cautela nos abraços. Ah, mas quem ele andou abraço aí também, ele abraça e o cara também. Não deu muita sorte. Atenção você que está com um problema de audição ou que tem um familiar com esse problema. Pois é, né? Aquele cenário que eu digo pra vocês, você tá na frente da sala da televisão ou do rádio e o volume é muito alto. Pois é. E aí o que que acontece? Você chama a atenção dessa pessoa, ela te atende, mas não entende, sempre pedindo para repetir. Vamos resolver, porque aí tem coisa, né? Aí tem um problema e você tem a responsabilidade de alertar e de informar. Bom, a primeira coisa a fazer é ter a informação correta. E quem é que tem essa informação? Ele, que é craque. Ele é camisa 10, ele sabe de tudo. Nascimento, tem até rede social nascimento. Tudo bem? Deixa comigo, Ribeiro. Pois é, tem rede social e a minha rede tá lançada em ti. Liga agora 3264-3333, só porque a Unisons vai resolver teu problema auditivo. Tá com dificuldade de compreender as coisas. Veja bem, eu escuto tudo, compreendo quase tudo. Agora, se tem um barulhinho ou tô no meio de uma reunião, já distorce. Isso é um sintoma de perda auditiva. Você vai ligar agora 3264-3333, vai ganhar uma avaliação completa, é feita com uma fonoaudióloga, nela você já vai testar o aparelhinho auditivo. É, e tem mais, estética e saúde andam lado a lado. Olha aqui, eu mostro toda hora e vou mostrar de novo. Olha o tamanho que pode ser a solução. Aqui ó, vou colocar no ouvido. Não aparece, né? Até pra você que já é usuário do aparelho auditivo, não tá contente com o modelo que tá usando, quer usar uma tecnologia mais avançada, mais discreta, liga pra mim. Tem mais, a Unissons tem uma unidade móvel que vai até você, inclusive, no interior de estado. E hoje, temos uma unidade móvel na cidade de Porto Alegre. Você liga ali, tá pronto, tá caralho. Olha só, para de perder. Liga logo pra mim, porque eu tô te esperando. Bom, o Abraquinelli é, que tá sempre ligado um bebê. O time de Zé, muito bem armado, que tem uma camisa dessa personalizada com o meu nome me esperando. Vou chegar e dar show aí também. Quer ir junto, Ribeirute, pra ti? Olha, cara, vamos ver. Atenção, não perca tempo. Liga agora. 51, código da região metropolitana. 3264-3333. O seu número fica registrado e a Unissons retorna a ligação pra você. E ela tem aquela unidade móvel que vai até a sua casa, tá certo? Unissons, unindo a vida aos sons. Senhor Leonardo Berenguete. Muito obrigado, Guilherme. O primeiro turno da eleição para a presidência do clube acontece esta noite. Cinco chapas estão na disputa. Quem ultrapassar a cláusula de barreira estará classificado para a segunda etapa, que irá ocorrer no próximo dia 18. A Chapa 1 Grêmio Novo tem como candidato Jorge Bastos. Bastos tem 52 anos, é conselheiro desde 2004 e atual vice-presidente do conselho. Pierre Gonçalves é candidato da Chapa 2, Projeto Grêmio. Pierre tem 41 anos, é conselheiro desde 2010. A Chapa 3, Somos Grêmio, tem como candidato Nilton Cabistani. Nilton tem 58 anos, é conselheiro desde 2010. Romildo Bolzã Júnior, candidato da Chapa 4, Nossa Casa do Futuro. Outros anos, é atual vice-presidente do clube. A Chapa 5 Grêmio por Todos, tem como candidato Homero Bellini Júnior. Bellini tem 48 anos, foi vice-presidente entre 2000 e 2002 e candidato à presidência em 2012. O Colégio Eleitoral do Grêmio é formado por 320 conselheiros. Para avançar ao segundo turno, o candidato vai ultrapassar a cláusula de barreira que é de 20%. Os candidatos que alcançarem 64 votos ou mais estarão classificados para o segundo turno. A votação dos associados vai acontecer no dia 18 na Arena. 39 mil sócios estão aptos a participar do segundo turno da eleição do Grêmio. Nós cometemos um erro aqui, tá? Na formação das chapas, porque o computador não leu o que nós digitamos. Então veio sempre a mesma. Então, não é exatamente como está aqui. E sim, o nome do candidato, do cabeça de chapa, eles sim estão absolutamente certos. A menos que aconteça uma surpresa, devem ir para o segundo turno o Romildo Bolzano com o Homero Amine Júnior. Muito provavelmente sejam os dois no segundo turno. Porque o chapa do Ibope é bem impossível. É, a boca diurna talvez não diga isso. Não, não. Nesse caso, são 320 conselheiros, é isso? É, tem que passar os 20% de cláusula de barreira. É muito complicado. E o Romildo Bolzano deve ter 130 votos. A chapa do Homero deve ter 110. Então, sobraria menos do Senta, que é o número apto para ir para o segundo turno com os outros candidatos. Eu não faria aqui, por conta já de um processo eleitoral aberto, uma leitura de quem tem mais chances de ganhar no segundo turno. Mas se quisesse, eu não conseguiria. Porque eu não sei o que é mais forte nesse momento. O Homero Bellini Júnior, que tem uma militância muito forte, um projeto estabelecido. Ou o Romildo Bolzano, que tem um apoio de um gigante da história do Grêmio, o maior dirigente da história do clube. Eu não sei o que vai acontecer. Eu concordo com o Bolzano. Ao contrário do Inter, no Inter passam as duas mais votadas. Tem que passar na cláusula de barreira, se não me engano é 15%, né? E passam as duas mais votadas. No Grêmio não. Basta passar a cláusula de barreira, né? Exatamente. Se todas pudessem passar, ou se três passarem, teremos um fátil, como a gente diz, o voto associado com três. São dois ou mais o segundo turno daqueles que ultrapassarem a cláusula de barreira. Que deve ser 62 votos. Porque se a gente calcular o número total, eles são o seguinte, há em 40 suplentes podem substituir aqueles conselheiros que eventualmente não puderem se fazer presente. Mas é bom dizer que o estatuto do clube fala em presentes. 60, 60% não. 20% dos presentes. Então esse número pode alterar de 60 a 62 votos. Eu estou muito curioso para saber qual vai ser a participação de Fábio Koffe na campanha no segundo turno. Isso é determinante. Não esqueçamos que em 2010, Antônio Vicente Martins estava eleito praticamente, era o candidato de Paldoni, estava eleito presidente do Grêmio contra a Duda Creff. E aí apareceu alguém que estava distante do clube, mas voltou naquele momento. O Fábio Koffe foi no pátio, deu tapinha nas costas dos sócios e o Duda Creff virou eleição. É que no Grêmio não tem mais isso. Eu acho que ele não vai fazer mais isso. Eu acho que ele não vai fazer mais isso. Eu acho que ele não vai fazer mais isso. Eu acho que ele não vai fazer mais isso. Eu acho que ele não vai fazer mais isso. Mas naquele momento do Koffe talvez não seja tão forte quanto a de hoje, depois de ter voltado e não ter ganho um título. Então acho que diminuiu um pouco. Mas a que ponto diminuiu para não decidir uma eleição? Eu não sei. Eu concordo plenamente com o Baldasso. Essa é a minha tese significante. Pera de moral. Então eu realmente não tenho elementos para indicar favoritismo. Realmente, exatamente, são dois polos. Eu tenho, mas não me sinto vontade para falar. Mas vai ser parelho. O que nós temos são alguns elementos. O que o Baldasso até já citou alguns. A gente tem a chapa do Homero, que propõe uma renovação, um novo modelo de gestão, uma espécie de clube empresa, mas com uma profissionalização, inclusive. E tem, por outro lado, a situação que sabemos quais são as bandeiras do presidente Fábio Koffe na ausência de títulos também. Na ausência até de ganhar grenais. Tem ainda mais uma chance. Eu quero dizer o seguinte, eu acho que não vai ser parelho, tá? Aí nós estamos discutindo com a questão do critério. O que é parelho? Sim. 800 votos de diferença é parelho ou não? Não. Não é porque o universo... Ah, em 40 mil? Mas não vai ser 40 mil. Não, não vai ser 40 mil. 10 mil. Não vai ser 10 mil. Nós temos 5 mil já. Eu acho que é uma diferença para 800 votos. É, o credenciado são 5 mil. 5 mil pela internet. Pela internet. Esse voto pode ser representativo. Que é um voto pela internet que já tem 5 mil caras atrás. No universo de 5 mil, 800 faz muita diferença. Eu não sinto a vontade e me sinto até na obrigação e no dever de não manifestar a minha opinião. Embora não tenha os trâmites e da legislação que o TRE e o TSE usam para a legislação, para a eleitura de governador, senador, deputado, presidente, vereador, prefeito. Eu me sinto ainda na obrigação e no dever de ofício de não manifestar a minha opinião de quem eu acho que vai ganhar. Mas eu acho que tem um favorito e acho que a diferença vai ser de 600 para 700 votos. E para reforçar o que tu diz, Bernardo, nós aqui trabalhamos sem essa obrigação, nós fazemos questão de nos debates, nas entrevistas, nós cumprimos exatamente a mesma cartilha. Porque nós temos o compromisso de fazer com total isenção qualquer tipo de... Só para outubro é dia 18. Dia 18 de sábado. E hoje... No final de semana anterior, há o do pleito para presidente, para governador. Hoje vai ser uma formalidade, tá? Com todo respeito aos candidatos, vai ser uma formalidade. Hoje é para oficializar aquilo que nós já temos como projeção. Só para concluir, eu falei da bandeira do Homero, que é a questão do modelo de gestão, e a do Romildo, que é da situação do Fábio Koff. Como ele não tem um grande título, e talvez não seja o futebol, também acho que influencia, dependendo do momento do futebol do clube, vai levar o associado a votar ou não. Mas tem a bandeira que certamente vai ser levantada pela chapa da situação, é a questão da arena, né? É a... Então é a bandeira... E a bandeira do presidente Fábio Koff. Exatamente. Não é a do Romildo Bolsa. Mas é da chapa da situação, né? Chico, vamos voltar para a bola rolando aqui, falar um pouco mais de Inter, daqui a pouco tem mais Grêmio. O Internacional está se antecipando e já tratando a renovação de contrato do D'Alessandro. É, o Inter tem informação de que o D'Alessandro quer ficar por aqui, né? Quer ficar no Internacional, então já iniciou pelo menos uma conversa, mas nada ainda formal, não há uma proposta. Mas a ideia do Inter é renovar por mais dois anos, até o fim de 2017. É uma vontade do D'Alessandro também. Parece que não vai haver nenhum reajuste. Seria um acordo entre... Até pela condição salarial já elevada que o D'Alessandro tem há alguns anos. Então o Inter pretende renovar, o D'Alessandro pretende ficar. Deve ser uma formalidade. Ele vence esse contrato no dia 31 de maio do ano que vem. Posso falar uma pergunta? Eu lamento que o Internacional esteja antecipando essa renovação por apenas dois anos. Caralho, estou brincando, meu negócio. É que, em primeiro lugar, não tem que consultar a outra direção? Não. Por que que não? Não tem uma direção. Não tem uma direção. Não tem uma direção. Consulta para não renovar com o Rafael Mora. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu agradeço o D'Alessandro pelos serviços prestados, cara. Esse cara ganhou o último grana dele lá na China, lá. Aí tu está beirando o ridículo. Aí tu está beirando o ridículo. Mora, você tem o que merece. Analisando sem folclore, analisando de maneira racional. Assim, ó, o D'Alessandro, a gente até, algumas pessoas estão dizendo que ele anda pouco epidérmico em relação ao que já foi. Mas isso é um diagnóstico muito fácil. Então, é, pois é. Agora, o D'Alessandro ainda é referência técnica. Eu convido os telespectadores e o Ribeiro Neto a fazer a seguinte reflexão. O que que aconteceria no mercado, vamos pegar só o mercado brasileiro hoje. O que que aconteceria no mercado brasileiro hoje, se o D'Alessandro estivesse livre? Na hora o Cruzeiro pegar. O Cruzeiro, começa pelo Cruzeiro. Na hora, o Cruzeiro pegar. Qualquer time do Brasil ia querer contratar o D'Alessandro. Se não fosse o Cruzeiro, o Corinthians, o São Paulo... Outra coisa, os 735 mil reais mensais que ganham o D'Alessandro é realmente um salário bastante alto. Com isso aí não... É um salário alto e ele vai renovar o seu salário por esse valor. Renovar o contrato por esse valor por mais dois anos. Agora, eu não acho... O meu problema é jogador de que ganha 200 mil reais e tá aposentado e continua no Inter. Esse é o meu problema. Eu tô começando a achar que alto é o teu, Ribeiro. Tô começando a achar que alto é o teu salário. Já que tu sente a vontade pra discutir o salário do D'Alessandro, vamos discutir o teu. Tô começando a achar que pelo número de bobagem disso aqui, teu salário é alto. E eu acho que vou ter a concordância dos parceiros aqui. Eu não queria te dizer isso, mas eu tenho essa impressão há muito tempo. Graças a Deus. E se eu tirar de ti, eu posso passar a fazer o rachete aí pra outro, viu? Esse aí não... Vindo de uma cadeira, a gente vende uma cadeira, a gente vai fazer um churrasquinho e tal. A única coisa que os amigos de vocês, e eu vou falar de vocês porque vocês pensam tudo igual, né? É que sem eu o programa não existe. Não, tudo bem, Ribeiro. Ele tem o D'Alessandro, o time do Internacional seria 12º no campeonato brasileiro. Aliás, não, não, o Inter estaria na Série B hoje. Com uma grande diferença. Então, que me desculpem, eu acho que essa é a discussão. Eu não vou discutir o D'Alessandro, não vou discutir eu. Eu vou discutir a renovação do Juan. Isso, o que eu acho que foi errada. O D'Alessandro daqui a dois, é em maio, né? Daqui a dois meses, ou um mês e meio, ele pode assinar o pré-contrato do clube. Não, mas aí, acho que o que o Daniel quer dizer é o seguinte, fecha agora essa renovação e não se discute isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, isso não é caso de discussão. Isso é caso de tu sentar, conversar, equacionar o valor, se vai ter um reajuste e acertar. Ah, cara, por que você não deseja o D'Alessandro encerrar? Não, não, Ribeiro, Ribeiro, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Eu tenho que discutir um planejamento e dentro desse planejamento tem jogador que tem contrato renovado que não tem que renovar. Primeiro, o D'Alessandro é o melhor jogador tecnicamente que passou por esse estado nos últimos 20 anos. Exatamente. Tecnicamente. E talvez a gente possa ampliar para 30. 30. Provavelmente. Talvez a gente possa ampliar para 30.